Mas ainda é um caminho que a gente está lutando e eu pego mal o mesmo. Aí, você vai se assustar. Você vai se assustar. Deixa você consertar, por favor. A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Você é um médico ou se é ok? Fique sure que você é ok! Obrigado! Obrigado! Até agora chegando o grilho, né? Tá lutando, caralho! Obrigado!